Vovó tá no Aécio, mãe. Você tá louco, Carlos Eduardo? Você é pobre. Imagina se você for colocar o Aécio no poder. O que vai acontecer? Vai acontecer, Carlos Eduardo, que você... Você não quer comprar carro? Você não vai ter carro, não. Porque os impostos... Essa motinha que você tem aqui, sabe essa motinha que você tem aqui? Você não vai ter ela, não. Porque o Aécio vai pôr o imposto, você não vai dar conta de pagar. Você não quer comprar casa? Você também não vai ter, não, meu filho. Porque quem deu foi o poder do PT. Você entendeu? Lá no Ceará os pobres vivem. É da bolsa que o PT pôs, implantou. Agora, você acha que nós pobres vai ter geladeira duplex, televisão de LED, celular importado? Jamais, Carlos Eduardo, jamais que o Aécio vai tirar tudo. Tudo do cara. Hoje o pobre, meu filho, anda de silicone, anda de celular, tem televisão de LED com o Aécio, mas não vai ter mais nada. Nada, nada, nada. Eu trabalho no Aécio, cortando naipa. Panhando café. Aí o que acontece? Eu tenho tudo de casa. Mas o Aécio entrou, meu filho, eu não vou ter nada. Uma amiga minha voltou no Aécio. Conta a história de sua amiga. É, voltou no Aécio no primeiro turno. Aí o que que aconteceu? Panhando café, mortando há 12 anos da vida, nunca teve piso. A Dilma libera o piso pra ela me forra a casa toda e me forra no Aécio. Você tá doido? Vou arrancar o forro dela, porque pobre não vai ter forro, não. Mamãe, rapadinha, eu vou. Pobre não vai ter forro, não. Sabe, pobre não vai dar conta de andar de bicicleta, vai ter que rastrar o chinelo havaiano. Remendado. Remendado. Você tá achando que ele vai andar de chinelo havaiano, chinelo bordado? Nem na China. Nem na China. Cria vergonha. Cria vergonha. Você acha, você acha com a SDA? Vai ter mais medo. Existe. 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 A inflação vai cair. Mentira, meu filho. A inflação sempre vai ser isso aí a vida inteira. Tô com quase 40 anos. O Brasil é desse jeito. Pode mudar, pode mudar. Mas vai ser a mesma coisa. E outra coisa eu faço. E outra coisa eu faço. Bom.